O voto é o pessoal... Senhor presidente, às vezes a gente traz tantos arrasoados que esquece do que está votando. Aqui é o requerimento de retirada de pauta. Aqueles que elogiam Mandela e acham que o Brasil não pode ter cooperação com o país vizinho, precisam conhecer um pouco a história do Nelson Mandela de Madiba, quando presidente, já conciliador e moderado. Ele nunca virou as costas para os demais países da África, em condição ainda mais precária que a própria África do Sul. Mas isso é o conteúdo da matéria. Nós queremos discutir essa medida provisória na sede própria, que é a do debate da matéria. Portanto, não participamos de nenhum acordo, nem somos do governo, mas achamos que é inadequada a retirada de pauta. Temos que votar coisas. O ano ainda não acabou. Apesar do seu convite honroso e, aliás, elogio, para fazermos cooperativamente a nossa celebração de fim de ano. Cada um participa da vaquinha. Assim é que está sendo. Parabéns pela inovação saudável e respeitosa ao erário.